A Monarca estava lá, em São Francisco. Quando a cidade inteira estava desabando. Eles estavam lá tirando fotos, como se já esperassem por isso. Acha que seu pai estava trabalhando pra eles? Isso estava no cofre dele. Quem são eles? O que é Monarca? Esse é o mundo em que vivemos. Monstros são uma realidade inescapável. Aqueles arquivos pertencem a nós. E eles são mais importantes do que você pode imaginar. Isso vai me dar pesadelos. Olha, podem engolir essa palhaçada da Monarca. Sobre o seu pai ter desaparecido. Ou podemos descobrir o que realmente aconteceu. Antes que seja tarde. O que é isso? Vai! Corre! Corre! Esse mundo não é nosso. Acredite em mim. É muito mais vasto do que podíamos imaginar. Esses monstros e a Monarca já tiraram tudo de mim. Não mais. Corre! O mundo está em chamas. Se querem salvar milhões de vidas, uma ajuda vai ser útil. E aí Lucas E aí 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 O que é isso?